Dois suspeitos foram presos dentro de um carro que havia sido roubado em Casa Branca. O crime teria ocorrido no último dia 21, quando ladrões invadiram uma clínica de reabilitação. Na ocasião, eles fizeram os responsáveis pela unidade reféns e fugiram com o automóvel e medicamentos do local. O veículo já foi devolvido à proprietária. Eles roubaram uma carga de remédio e levaram o caminhão para aquela localidade. E eu tinha que passar ali, porque eu moro lá e a minha clínica é lá. Então, quando eu adentrei, eles pararam nós com medo de a gente chamar a polícia e colocaram nós no caminhão ali encostado, pegaram as caixas que eles queriam e jogaram nós no furgão, fecharam o furgão e foram embora. Eles queriam meu carro só para fugir. Hoje achou, eu estou muito feliz, porque é para a obra de Deus, né? A gente usa o carro para ir para a igreja, para levar eles para o hospital, para as consultas, enfim, para tudo ali, né? Então, o veículo está na sexta parcela e eu estou muito feliz.